Mais de um milhão de acessos no Youtube Essa vaneira é antiga e bem da ponteira O autor não se sabe, mas é de primeira Me toca a vaneira grossa, me apixo na sala Me toca a vaneira grossa, me apixo na sala E não existe mais grossa que esta vaneira Na manhã do canso, me apixo na verdadeira Menina, dança comigo, que é do meu agravo A vaneira grossa, no jeitão largado Recordo os tempos passados que morei na roça Todo já tocava a vaneira grossa Hoje os tempos mudaram, ficou a saudade Mas trouxe a vaneira morar na cidade Música Maneira que o povo canta e aprende a dançar Nem qualquer bailanta chegou pra ficar E não faltando monarca, bailando a contento Vaneira é monarca que faz casamento É monarca que faz casamento Vaneira é monarca, bailando a tinta